E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife, já vem fazendo strip, arranco todas suas briefs, certeiro Hoje o dia seguiu padrões, o primeiro vídeo do dia foi GTA, o segundo Rocket League, o terceiro metendo pau a empresa bosta Aí o quarto vídeo vai ser GTA, o quinto vídeo vai ser, foi né, o quinto vídeo foi Rocket League E o sexto vídeo vai ser metendo pau a empresa bosta, uuuh padrões, adoro padrões É o seguinte, olha o chororô, né, olha o chororô, o título da matéria, tá no O Entretenimento, o link tá aí na descrição Contra concorrência desleal, operadoras e TVs pedem regulação de streaming, tá Os serviços como Netflix preocupam o mercado de TV no Brasil Ah, gente, olha só o que aconteceu, rolou esse final de semana, esse semana Um congresso, durante um painel no congresso da ABTA, que é a Associação Brasileira de TV por assinatura Eles, os executivos apontaram uma necessidade de se tomar alguma medida para que revertam o quadro Porque tá injusto, tá desleal, Netflix, por quê? Qual que é a parada? De acordo com as empresas de televisão a cabo, elas tão pagando impostos e tem milhares de encargos e coisas pra fazer E o Netflix não, e eles acham justo que o Netflix tenha encargos e responsabilidades do mesmo jeito que uma TV a cabo tem Chora mais, filha da puta! Sabe que me deixa puto e que é o mesmo caso da porra que eu falei hoje à tarde Mano, é engraçado, as duas notícias chegaram juntas pra mim, inclusive os vídeos estão separados só por causa disso Ah, os caras são incompetentes pra caralho na hora de prestar o serviço deles Eles estão cagando, eles estão cagando para o consumidor, foda-se o consumidor, afinal de contas, né? Bah, o que é o nosso cliente? Mas eles estão preocupados porque tá vindo uma concorrência boa A tecnologia está chegando e o Netflix preocupa a TV a cabo Vamos começar aqui assim, por que que preocupa eles? Porque o serviço é bom, né? O serviço é muito menor que o deles Eu tenho aqui na minha casa a Vivo TV, a Fibra, porque eu preciso ter essa merda Eu assinei o pacote lá de internet, eu preciso da internet, coloquei a TV Eu não assisto TV, mas funciona razoavelmente bem no meu quarto E no quarto dos meus pais não funciona, tá? É o segundo ponto, não funciona Meus pais preferem assistir televisão normal do que assistir a Vivo Porque a Vivo eles passam raiva, porque toda hora trava no meio da programação É o inferno assistir a TV da Vivo lá Não funciona Foda-se, eu paguei essa porra pra ter internet, então não muda muita coisa Já fiquei horas no telefone tentando arrumar e arruma no outro dia piora Não adianta bosta não, é um serviço ruim Como toda televisão acaba nesta merda desse país Resumidamente, é esse o problema Porque a qualidade deles é uma bosta E eles acham que o problema não tá na prestação de serviço merda deles O problema está na Netflix Então, o que eles querem? E sabe o que me deixa puto assim? Se eles estivessem reclamando pra que eles estivessem em condições mais próximas De se aproximar ao serviço da Netflix Beleza, mas o que eles estão reclamando é que eles querem que o Netflix Tenha condições piores Eles não querem que a condição deles melhore Eles querem que a condição do concorrente deles piore Ele quer que o Netflix tenha que encargo, ele quer que o Netflix tenha a mesma merda que eles têm que fazer Tá? Isso me dá uma raiva tão grande Mas pega aqui, ó, no ângulo Porque as televisões acabam não se preocupam com o cliente Eu não sei como é no mundo inteiro Mas os países que eu visitei fora daqui Pelo menos os que eu cheguei a ter uma convivência de pensar em televisão e tudo mais Você contrata o canal Então eu quero contratar a HBO Porque eu quero assistir Game of Thrones Eu vou lá no meu negócio, a televisão normalmente já vem adaptada e tal E eu contrato o canal da HBO Tá? E aí eu pago X reais, X dólares, X euros pra ter HBO na minha casa O padrão de televisão gringa é assim Você paga por canal O canal que você quer Aqui é a festa do caqui, parça Eu pago 150 reais por mês pra ter 200 canais Oh, que pressão Só que tem TV Câmara, SBT, Globo Record Band Rede TV, Rede TV News Eu tenho muitas coisas que eu não quero Mas eu tenho que ter Tá? Porque aí, beleza Aí, puta, eu tenho o plano mais barato lá Estou dando um exemplo Mas é 150 reais, 200 canais inúteis Aí eu quero Eu quero a ESPN Eu quero assistir futebol Eu quero, não É o futebol americano Eu quero a ESPN Foda-se pra que eu quero a ESPN Eu quero a ESPN Pra assinar a ESPN eu tenho que assinar o pacote canais Que custa 59,90 Além, né, da minha outra conta E aí vem Sport TV 1, 2 e 3 ESPN 1, ESPN 2 ESPN Espanha Nickelodeon e Cartoon Network Porque quando eu não estiver assistindo futebol Meus filhos que eu não tenho Podem assistir desenhos E aí vem 50 canais que eu tô cagando E aí o preço vai lá em cima E esses caras monopolisam a porra do mercado Há anos que a televisão a cabo É monopolizada Por essas empresas que prestam um serviço merda Que toda hora o sinal cai Eu lembro quando eu tinha DirecTV Era mais cara da época Aí passava interferência no sinal Passava sós Tomar no cu, né Vai tomar no cu Porque vocês tem um serviço bosta E vocês querem que o serviço bom Que é o Netflix Fique um pouco mais bosta Não nivela pra cima Eles querem nivelar pra baixo Eles querem Mano É revoltante O fato dos caras pensarem Que o serviço deles é ruim E que o dos outros também tem que ser ruim Pra ser justo É um negócio que não dá pra acreditar Eu vou deixar o link da notícia Pra vocês lerem tudo Na descrição Mas cara Eu honestamente Tomara que todas as empresas de televisão a cabo Se fodam Eu quero que todas Venham à falência De verdade mesmo Se seu pai trabalha Desculpa Mas é porque o serviço é ruim Tá O serviço é ruim O serviço da televisão a cabo É ruim E no lugar deles se adaptarem E vai piorar Porque agora eles estão reclamando Eles estão chorando pro Netflix Então vamos chorar pro Netflix Que é o atual que tá gritando Mas e quando por exemplo A HBO Que eu já vi A HBO Isso mesmo A HBO Que já tá estudando Colocar um sistema de streaming Também pela internet Já que não dá pra colocar por televisão Porque a regulamentação Prejudica tanta televisão a cabo Que a HBO não pode Vender o canal dela separadamente aqui Eles dependem dessas operadoras De serviços Dessas empresas merda E a HBO tá estudando agora A possibilidade de fazer streaming Aqui pelo Brasil Então você não precisa mais Da sua televisão a cabo Não precisa mais da net Você não vai precisar Olha que absurdo Você não vai precisar Ficar duas horas no telefone Pra tentar cancelar Pra tentar mudar seu pacote Ou você não vai ter que ficar Três, quatro dias na sua casa Perdendo seus dias úteis Valiosos Esperando o técnico chegar Pra instalar sua televisão a cabo Né? Olha aqui Olha gente Realmente é muito injusto A Netflix está entrando no mercado Aí Ou a HBO Pô Muito errado Eu acho muito errado mesmo Olha Tô com muita pena Da Vivo Da NET Assim Porque Ah Meu Deus do céu O que vai ser Dessas televisões A cabo Quando o serviço bom For oferecido Pra população Né? Nosso país tá estagnado Em tecnologia Senhores Por culpa Desses Monstros Desses Dinossauros Velhos E Ah Dinheiro Dinheiro Estão fudendo com a nossa vida Com a qualidade do nosso serviço E comendo o nosso dinheiro E tocando foda-se Pro cliente Né? Porque pra você ficar Três horas Na hora que a gente ficar Três horas lá Pra cancelar a televisão Acaba Ah Tá lindo Né? Porque Netflix Se você cancelar a Netflix É um botão Você cancela Clicando em um botão Um Fucking Botão Tá? Você não precisa Assinar um contrato De fidelidade de um ano Pra ganhar o aparelho Né? Então É bem triste Né? Que Pô Tô muito triste Pela Vivo Pela OITV É foda Né? É revoltante Eu quero saber a opinião de vocês Deixem aí nos comentários Honestamente Eu não sei Se alguém discorda Não é possível Que você Concorde com as televisões Acabam Eu tenho muita pena Da sua alma Se você é uma pessoa Que concorda Com as empresas de televisão Acabam E acham que o Netflix Tem mais é que se fuder Mesmo Eu fico indignado Como essas pessoas Estão preocupadas Com O dinheiro deles Eles estão preocupados Com o bolso deles Foda-se o cliente Foda-se o consumidor Foda-se o brasileiro Foda-se Eles querem O dinheirinho deles No final do mês Lá na banca E foda-se Né? Toma essa Pra prender Seus trouxas Seu bando de trouxa Tomara que Nossa Nossa Enfim Ainda bem que a internet Está aí pra revolucionar O mundo Né senhoras Vamos ver Daqui a pouco Lá vai a Vai a Globo chorar Ó esse patife aí Com um webcam Com uma câmera Conversando com o pessoal Ele Não é justo né? Ele comprou um webcam Ai a gente comprou Essa super ultra mega câmera Moderna Que faz super imagens em HD E 4K E não sei o que A gente não usa A gente não passa Ah vamos chorar Que não é injusto Que o patife ali Na casa dele Tenha visualização Que nem a Globo Enfim É ridículo Chega Chega de chororô Seus filha da puta Enfim É isso aí pessoal Muito obrigado Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado Espero que entendam o ponto Se você gostou Não esquece de deixar no seu joinha O seu favorito E é lembrando O aplicativo do canal Está aí na descrição Baixe para aproveitar Este presentinho Que o patife Deu pra vocês É nóis Tamo junto Um abraço Até a próxima Fui